Olá, eu estou aqui para demonstrar o celular, o tempo é curto, esse é o celular do anúncio Para abrir ele a gente pode usar a própria caneta desse modelo e ficar aqui nesse orifício, ele vai destravar É só puxar, pronto Como eu disse, o tempo aqui é pequeno, o chip 2 ele é inserido com metal virado para cima O chip 1 com metal virado para baixo Está aqui Aqui o cartão de memória Ok Pode fechar Isso Para colocar a bateria Temos aqui, contato A visor da câmera, você encaixa a primeira parte de baixo Depois a parte de cima, pronto Agora é só apertar o botão e ligar Segura ele até ligar Isso É isso aí Tchau 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 Tchau